Ó Santa Mônica, modelo de esposa fiel e devotada, neste sexto dia da nossa novena, pedimos tua intercessão pela conversão dos nossos conjuges. Assim como tu oraste incessantemente pela conversão de teu marido, Patrício, que acabou por encontrar a fé antes de sua morte, confiamos que tu podes nos ajudar a trazer nossos conjuges mais perto de Deus. Santa Mônica, tu que suportaste com paciência e amor as dificuldades no relacionamento com teu marido, intercede por nós para que possamos ser instrumentos de Deus na vida de nossos conjuges. Que possamos viver nosso matrimônio com amor, compreensão e respeito, sendo testemunhas da fé e do amor de Cristo. Querida Santa Mônica, pedimos que intercedas por todos os casamentos que estão passando por crises e dificuldades. Que o Espírito Santo toque os corações dos conjuges, abrindo-os à graça da conversão e ao amor de Deus. Que possamos trabalhar juntos para fortalecer nosso vínculo matrimonial e construir uma vida familiar baseada na fé e no amor. Ajuda-nos, ó Santa Mônica, a enfrentar com paciência e serenidade os desafios do matrimônio. Que possamos encontrar força e coragem em Deus para superar as dificuldades e construir uma relação sólida e duradoura. Que nossos conjuges sejam abençoados com a graça da conversão, encontrando em Deus a paz e a felicidade verdadeira. Concede-nos, ó Santa Mônica, a graça de viver nosso matrimônio de acordo com os ensinamentos de Cristo, amando e respeitando nosso cônjuge em todas as circunstâncias. Que possamos ser exemplos de fé e devoção, inspirando nossos conjuges a se aproximarem de Deus e a viverem de acordo com sua vontade. Santa Mônica, que tua vida de oração constante e amor incondicional nos inspire a nunca desistir de nossos conjuges. Que possamos sempre confiar na misericórdia e no poder de Deus, sabendo que Ele pode transformar qualquer coração e restaurar qualquer relacionamento. Nós te pedimos, ó Santa Mônica, que continues a interceder por nós e por nossos conjuges, trazendo-nos a graça da conversão e da união familiar. Que possamos viver cada dia com amor e fé, seguindo teu exemplo de perseverança e devoção. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era, no princípio. Agora e sempre. Amém.